Música Você já pensou que um simples gesto pode mudar a vida de muita gente? Eu tive a oportunidade de conhecer o grupo Humanarte que usa o teatro com esse objetivo. Confira! É com muitos sorrisos, alegria e carinho que o grupo Humanarte traz o teatro pra dentro dos hospitais de Juiz de Fora e humaniza esses espaços com a arte. Há dez anos, o grupo Humanarte se dedica a entreter e educar pacientes internados em hospitais da cidade. O projeto foi fundado pela Márcia, técnica em enfermagem, que percebeu a oportunidade de transformar o ambiente aonde trabalha. Há muito tempo que eu venho repensando essa ideia de estar melhorando a questão da humanização aqui dentro do HU. Que é um local onde existe muita doença, muita tristeza, muita morte. Por que não trazer alegria para um ambiente tão sofrido? Então, pensando nisso, eu montei um projeto, que o projeto se chama Humanizar com Arte. A gente humaniza através da arte, montando peças com temas temáticos voltados para assistência e também para educação, para saúde. O grupo atua a cada dois meses, com peças temáticas e autorais, escritas pela própria Márcia, acompanhando datas comemorativas ou as demandas que recebe. A gente tem muito curso aqui voltado para a área de saúde, então as pessoas nos pedem, para não ficar aquela coisa muito repetitiva, que a gente faça através da arte as explicações dentro do curso, mostrando as prevenções. Então a gente aproveita tudo isso, a gente insere a nossa peça em tudo isso. O projeto é ainda um espaço que proporciona inclusão social no ambiente do teatro. A Jussara é deficiente visual e atua no grupo há dois anos. Eu entrei porque a Márcia tinha me chamado e eu sou doida para entrar no clipe de teatro. E não tem teatro aqui para deficiente visual. Eu acho muito importante, principalmente porque nós somos deficientes visuais. E aqui a gente fora não existe nada para deficiente visual. Então ter esse teatro é muito importante. Está mostrando que a inclusão em gente fora está começando a ter. Para a psicóloga Fernanda, momentos como esse são fundamentais na boa recuperação dos pacientes. A gente, todas as datas comemorativas, a gente faz alguma festinha para as crianças, Natal, até festa junina a gente organiza. E é um momento onde você vê o prazer delas em brincadeira, onde elas trazem mesmo o contexto da internação, como é que está sendo para elas. Então a gente vê de extrema importância elas estarem podendo simbolizar o contexto da internação, seja através da brincadeira, seja falando. Tamir, você já tinha visto um teatro antes? Já, nas escolas, quando eu estudava. E você gostou desse aqui? Gostei. Ah, foi bem todo mundo alegre por ser um hospital. Aí todo mundo foi bem legal. Eu me sinto gratificada e o que eu acho maravilhoso nisso, assim, a receptividade que a gente tem dos pacientes. Já teve casos, uma vez eu encontrar com uma paciente na rua e ela me disse que o que ela lembra do período que ela estava no ambiente hospitalar foi da peça, que por alguns minutos ela esqueceu o sofrimento dela e viu que até dentro de um ambiente desse ela poderia sorrir. E eu também acompanhei o grupo Encena 100, que acaba de completar 10 anos. Se colocar no lugar do outro. Essa é a proposta inicial do espetáculo Entre Nós, que comemora os 10 anos do grupo de dança e teatro Encena 100, do Centro de Educação de Jovens e Adultos, Dr. Geraldo Moutinho, aqui em Juiz de Fora. E como de praxe, olha aí os artistas concentradíssimos. Olhares atentos, corpo alongado, respiração controlada. Aqui, pessoas de várias idades, com deficiência ou não, se juntam em um único objetivo, a arte. Entre o aquecimento e outro, batemos um papo com Maria Elza, que faz parte da companhia há 3 anos. O convívio social melhorou muito na minha vida, porque era uma pessoa muito tímida. E com esse convívio que eu tenho aqui dentro do grupo, eu levei para fora, para a minha casa, para o meu dia a dia. E a expressão corporal, foi tudo melhor para mim. Hoje eu me expresso melhor, não só no corpo, mas com a expressão da voz também, entendeu? Eu me faço mais presente em todos os lugares. O grupo conta hoje com oito integrantes, que têm sonhos, necessidades e, principalmente, histórias diferentes. Em comum, uma energia que contagia e toca cada um de nós. A professora Fernanda de Oliveira conta como surgiu esse trabalho de superação e de muita entrega, principalmente de tempo. Ele, na verdade, é consequência de um projeto socioartiscultural que existia aqui no CEM, que se chamava Encena 100 também. Esse projeto acabou em 2006, ele foi de 2003 a 2006. Em 2006, então, para que não dispensassem esses alunos, onde a gente tinha percebido vários talentos, eu pedi para a direção para fomentar esse grupo com o objetivo de a gente fazer um trabalho artístico de qualidade, refinado, que a gente pudesse estar representando esse movimento artístico tão grande que existe aqui no CEM. É nesse espaço entre nós, atados e desatados, que um grupo de dança e teatro traz a reflexão às relações individuais e sociais. Nesses dez anos, a gente teve uma mudança mesmo do corpo de baile, dos integrantes, uma ordem natural. Como o CEM está atendendo um número maior de idosos e também tem um trabalho com pessoas com deficiência muito grande, é uma escola que tem um atendimento à adversidade, eu também entendi que o grupo deveria ter essa cara, esse perfil do CEM. Como foi para você formar essa apresentação, montar todo esse corpo? Então, a gente estava falando da diversidade, né? Esses novos corpos, esses modos diferentes de existir. Isso foi me tocando muito. E aí, a gente experimentando esses novos modos de existir, esses nós, que o grupo era no momento, a formação, cada pessoa, cada subjetividade, a gente percebeu que também existia um nós, porque a sociedade não está acostumada a aceitar o outro como ele é e inserir, né? E trazer para si, interagir com essa diferença. E aí, a gente viu que éramos nós, enquanto pessoas, nas relações, e que tinham nós a serem resolvidos com a relação com o público, com a relação com a sociedade, nas relações humanas. Então, a gente fez, brincou, a gente traz esse jogo. Nós, pessoas, nós, relações, nossas subjetividades, e nós que atamos, e nós que desatamos nessas relações. Entender que uma oportunidade pode transformar vidas é tão importante como perceber qual é o lugar de cada um no mundo. E ver esses artistas brilhando é sinal de que dificuldades servem como grandes motivações para eles e para nós, que estamos aplaudindo. Não sai daí, a gente volta já já. Não sai daí, a gente volta já. Empório Bahama Centro, a mais avançada tecnologia em supermercado em Minas Gerais. Não sai daí, a gente volta já. Não sai daí, a gente volta já.